A novela mandou mensagem, já era de madrugada Disse que tá com tesão e mandou foto operada Chamei pra pia na base, pego e parado de conversa Chamei pra pia na base, pego e parado de conversa Desce a checa suave em cima da piqueira 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 Vem com a buceta raspada que o meu pau é careca Vem com a buceta raspada que o meu pau é careca Desce a checa suave em cima da piqueira 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 Vem com a buceta raspada que o meu pau é careca Vem com a buceta raspada que o meu pau é careca Dessa tcheka suada em cima da piqueira Dessa tcheka suada em cima da piqueira A Navea mandou mensagem, já era de madrugada E se que tá com tesão, e mandou foto operada Chame papia na base, pego e para de conversa Deixa tcheka suada em cima da piqueira Vem com a buceta raspada que o meu pau é careca Vem com a buceta raspada que o meu pau é careca Dessa tcheka suave em cima da piqueireta Vem com a buceta raspada que o meu pau é careta Dessa tcheka suave em cima da piqueireta Dessa tcheka suave em cima da piqueireta Tchau, tchau, tchau